Olha, dois times baianos entram em campo hoje tentando avançar na Copa do Brasil, viu? É, rapaz, no Baianão, Itabuna e Jacuipense estão lutando contra o rebaixamento. Roda aí! O Itabuna é estreante da Copa do Brasil. Faça a primeira partida pela maior competição entre clubes do país dentro de casa, no estádio Mário Pessoa. O adversário é o Nova Iguaçu, que vem fazendo bonito na Taça Guanabara. Ocupando a terceira colocação. O time carioca tem a vantagem do empate, por ser melhor ranqueado pela CBF. Cabe ao Dragão do Sul fazer valer o mando de campo. O time está de olho também na última rodada do Baianão, onde ocupa a penúltima colocação e tenta escapar do rebaixamento. Outro clube que luta contra o rebaixamento no Baianão é o Jacuipense. O Leão do Cisal viajou para enfrentar o Água Santa, na Arena Barueri. Melhor ranqueado tem a vantagem do empate. O adversário vem fazendo um bom paulistão, onde foi vice-campeão na temporada passada. Pela participação na primeira fase, as equipes recebem mais de 700 mil reais. Passando para a segunda fase, o PIX da CBF será de quase 950 mil.